É uma garota tão linda assim que vim Apaixonei só de olhar e sim, te vi Foi porque que tu destina assim, a mim Você é a mais linda brazoquinha Doce de lima, de coco dourado, apelo ao pecado Não dá pra esquecer, moral sempre em cima Te quero ao meu lado, carta do fardo que eu quero ter Oceano nos olhos da lombra, viagem que fez com esse lado Pra poder cantar, carrega na alma a pureza de amor É tanto esplendor que vou apaixonar Estive, vivi, era uma garota tão linda assim E que vim, apaixonei só de olhar e sim, te vi Foi porque que tu destina assim, pra mim Você é a mais linda brazoquinha Amante do mar, parece seria É uma tua cheia de luz a cantar Sempre abençoada, com vez na estrada Caminho da estrela, com vez na garota tão linda Mistério tão grande, com vez no sonho me põe a pensar Qual a razão, porque não a esqueço Será que eu mereço? Ah, eu vou tentar É uma garota tão linda assim, que vim, apaixonei só de olhar e sim, te vi Foi porque quis o destino assim, pra mim Você é a mais linda brazoquinha É uma garota tão linda assim, que vim, apaixonei só de olhar e sim, te vi Foi porque quis o destino assim, pra mim Você é a mais linda brazoquinha Você é a mais linda brazoquinha